Música Música É um tempo, de um trabalho, um trabalho intelectual. E tudo vai fazer uma melodia que trabalha em vez de deixar lá, você lhe acorde ao telefone. Olá, meus instamis! Espero que vocês estão bem. Hoje eu vou mostrar um Toc de Mac. Em exclusividade, minha sônia, Luísa, está fazendo uma obra de teatro. Luísa, pode-se nos dizer algo sobre esse estado de trabalho? Oh, que discrétion! O genie guarda seus segredos de fabricação. Eu vou te dizer mais no próximo episódio, Vickissu! Se vira de teatro, é bastante! Diz-se te viste, mais que tenha toda a sua carreira de comediante. O que é isso? Não. Não diz-se nada que me guarda? Não me guardo nada. Não me guarda nada? Não. Não. Quem? Ah, você vê? Diz-se sempre que você tem um jogo de tipo. Não vejo nada, eu. Não. Não. Não, não é possível isso. Mas que está acontecendo? Não, não. Você está em tomado, você. Surtido, faço como se não era. Eu acho que está acontecendo. Você está em teus em Taylor? Você deixa tomber, você. E então? E você só vai? Eu te disse, você não quer saber? Bom, então você quer me dizer o que está acontecendo? Eu estou aqui, eu te escute. Não, 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 porque eu te fiz a reflexão que agora você diz isso. Mas se não, não interessa, não interessa. Mas se não interessa, você diz-me! Não, eu não tenho nada a dizer. De todas as vezes, você é sempre assim. Não pode quando você está em você. Não pode, não pode! Não pode! Não pode! Não pode, não tem nada a dizer. 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 Como? Por que tem uma машina para pegar os verdes? É claro. Porque você acha que eles pegam todos nós? Não tem nada. Não tem nada. Então, por que não nos deixam mais direitos? Não tem nada a dizer, não? E o vermelho, você diz, o aliceo, a sua identidade. Porque sim, por que tem nada a dizer que eles pegam o marketing? Que eu não me fal Instead, não é? Você que dizem que eu vou pegar? As a rádio na Mãoura do meu dia, hoje? Aliás, velho! Tieta! Tieta! Tieta da minha rádio! Passa tudo-se da salle de banho, não é? Se maquiller é tão importante que se desmaquiller, dizia que era Ferragni, e se tu olifabete e o leutame. Allez, mette-se o litimo. Que fai? Era moi o zesto, hein? Eu não, o zesto. O zesto, eu lhe deu isto. E quando lhe deu isto? Ou ela é ouai, sala de banho. Que fai te fai? T'as ajudado d'un aspect à mimica, hein? Oh, você sabe? Vedi, eu gostaria de um cana, como é que ele me põe, vedi? Para ir para o jornal, tudo isso. Um cana de me põe vai procurar o jornal? É claro, vai procurar o jornal, procurar o cubano e a ganha, vai de tudo. Ah, vai mais que eu. Sim, mas é menos caro. Então, pedevi um cadeiro ou pedevi? Não, eu vou lhe dizer o quê? Ah, você vai fazer da mãe, então? Não. Eu vou fazer um ano para o jornal. Mas é que tudo, já foi feito. Todo mundo é reunido para fêter o 95º aniversário da reine Elisabete II, que aprocha de 70 anos de reine. 70 anos? Mas tu te rends compte, quando é? Eh, eu fairoi os contes à la fin de mon mandato, moi. Ela fará-me-la maligne, a reine d'Angleterre. Não, porque tu penses rester, pendant 70 anos, maire. Mas por que não? Enfim, quem vai me empêcher? Me mande de me manjar na mão, moi aussi. E as eleições, são formalidades. Ah, mas eu não pensava em termos de eleição. Eu pensava em termos... Em termos de... Termos de quê? É preciso lembrar que a reine foi coronada à 25 anos. Eeeeh, em termos de age... Eeeeh... 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 Eu já vi as dêehwoui... Eu não tenho as dêehwoui, em termos de engolida. Eeeeh... Eeeeh... Como se é? Eu mesmo tive um praxo ecologico e chamo navio de dia. E tu díge... Eeeeh... Sente, 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 mas que andem a fazer? Ah, não sei, eu não estou aqui com o pulado, não sei. E, passei, eu sou sempre. A Castellar. A Castellar.